Fala aí, queridos, tudo bem? Ó, acabei de entrar numa partidinha do jeito que eu gosto, velho Meu time tomando de 2x0 E vamos ver se a gente consegue fazer a diferença O Estherinho tá aí no teste também, que ele tá jogando Outras coisas Se der ruim aqui, ele entra na próxima Pra carregar Vai, filho! Nossa senhora O maluco já teve as duas melhores chances do jogo aqui e não aproveitou Caraca, mano, esse o maluco ganha, velho Nossa Estou até arrepiado aqui Ai, ai, ai! Ok Então vamos embora, mano Vamos ver se a gente consegue fazer a diferença e virar esse jogo aqui Nossa, como o Pulse é chato, né, velho? Nossa, que personagenzinho penderro do caralho Ai, vambora Caverichia, vamos de M12, de Luizão Que bogeu aqui é louco? Tentar jogar circulando o ponto, né? Pra ver se a gente consegue garantir esse esquema aí Não dá pra depender de defender Nem depender de trocar tiro com os caras imaginando onde eu tô Então vou ter que me movimentar Pro time ganhar, pelo que eu vi esse maluco aqui jogando Ele deve garantir pelo menos uma ou duas kills Se eu fizer duas kills aqui, acho que a chance de a gente perder já é baixíssima, mano Então vambora Vamos jogar safe, vamos jogar bonito E vamos jogar pra ganhar essa bagaça aqui Que o maluco é louco Se você quer mais Rainbow Six, taca o dedo nesse like aí Que o que... The motherfucking bang is really crazy Motherfuckers Beleza Beleza, aqui eu já tenho uma noção Os caras podem vir daqui, daqui Tá, beleza Não tem Hulk, né? Tem Hulk, mas não dropou a marmita Beleza Mas que beleza, viu? Hulk, Hulk, Hulk Yeah Beleza Precisa forçar essa pareidinha Com certeza eu vi o cara nessa janela Aí eu vou ficar nesse cara Aqui, ó Aqui eu tô perto do ponto Eu consigo ajudar se der alguma merda Eu consigo trocar uma bala aqui Falei que esse cara ficou no mesmo lugar que eu, né? Pensei daqui, né? Tá, então Foi avistado Já não vale mais a pena ficar aqui, né? Puta, mas já, velho? Caralho Eles se detectarão Eles se descobriram Dispositivo a postos Barricada na janela Não, 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 não Não, não, não Ah, ainda não morri não, nego Tô concentradíssimo aqui Não vi você falando mais nada Ele só pega no controle Putz É, mas tipo Sério Um drone da Twitch Já é só hora do campeonato Tem cara na minha esquerda E cara na minha direita Reposso Reposso, carrega dois Segundo Prefino qualquer acerto Detestando o container Elimine todos os inimigos Tamo ganhando, tamo ganhando Não precisei fazer muita coisa, não Tá soltando um bar, velho Tô tirando pela parede E essa batatada aqui, hein, queridos Ô, louco O cara morreu por chão Ok Beleza, não fizemos nada E vimos que a nossa mira Tá nojenta Então tem que tomar cuidado, mano Não dá pra confiar muito Na minha mira, não Observando aí meu peru Que cena ridícula, velho O MRCH aí Tá jogando bem aí, mano Beleza Vocês viram, ó Só de eu entrar Eu já passei Reforço psicológico pro meu time Ai, como que a gente pode Encher o saco desses caras aqui Bem, velho Vai ser de ashzona mesmo, né Hum, é o glazão Poxa, dá pra brilhar de glaz nessa aqui, hein Se a gente conseguir caprichar na movimentação Não, mas tem um dos caras Que tá jogando de pulse, mano Eu não vou ter Sem time não dá pra jogar de glaz não Hum, mas já pegaram ash Então vai ter que ser glaz mesmo Bom, vamos aí Talvez dê certo, queridos Vambora Aquele round eu não fiz muito Eu tentei dar toda a cobertura possível pro meu time Se os caras entrassem eu conseguia Peguei um de costas, né Que é mais ou menos o plano Quando você tá jogando de caveira Atirei mal para a cacete O que já é um... O cara falou alguma coisa Que eu não faço ideia do que ele falou Vambora A gente precisa muito encontrar o objetivo Pra gente saber por onde... Pra gente planejar por onde a gente vai entrar, certo Se for nesse andar de baixo Tem esses grandes sagões aqui Eu acho que é, pessoal Bom trabalho O container biológico foi localizado Ali, beleza Então, eu preciso de lugares Que eu consiga ter bastante ângulo de visão, né Consiga ficar, tipo, num corredor e tal E pensar como que eu posso me posicionar por aqui Beleza É pra ele mesmo que eu quero entrar Tem que tomar muito cuidado, mano Dá a volta, liga a mira Vamos lá Enquanto meu time tá vivo Deixa eu ir por aqui mesmo Drogoto, drone, foda-se É aqui que eu quero, mano Foda é tomar tiro nas costas daqui, né E ó, tem cara aqui É o seguinte C4 em mim C4th Coreia C4n E aí C4ου C1u C6u C6u Eu escutei ela, mano. Por isso que eu dei essa ruxadinha meio maluca. Ele vai ter que voltar, esse cara aí. Deu a volta, mano. Seguindo, tchau. Linda, velho. O cara mandou uma smoke ali, linda. Ah, garoto. Mas eu só não meti um 5k agora, amigão. Porque esse cara aí tava esperando exatamente onde o maluco vinha, velho. Foi linda, foi linda. Vivo Glass, 2x2. E tamo numa partida que tava sendo perdida. E viramos. Foi linda. O cara mandou uma smoke perfeita. Perfeita. Se a gente se comunicar. Que coisa sensacional, velho. Nossa, como é esse jogo? Meu Deus. Então, beleza. Caveirita não ajudou muito, velho. Eu não me posicionei bem com ela. Talvez seja a hora realmente de trocar. Mas aí, do quê? Eu acho que eu vou de Valk, mano. Melhor Valk do Brasil, né? Só vamos, Fidel. Ah, como eu vou aguentar a partida assim, velho. Que eu fico tensinho. Que eu fico assim, ó. A mãozinha tá tremendo. Eu preciso jogar mais o Rainbow, mano. Eu tô muito vicerado no Battlegrounds. E a mira nele é completamente diferente. Eu jogo com 3, 4 vezes o DPI que eu jogo nesse jogo, né? Então, tudo fica estranho, velho. O Stary até tossiu ali, ó. Pra fingir que eu tô mentindo. Beleza, Stary. Não, você joga bem. Eu, por exemplo, no Battlegrounds, não consigo acertar nada. Nada, nada, nada. É, Long Range eu não consigo acertar também, não, mano. Olha a esplausa. Vou botar essa câmera ali. Será que dá? Tá bom, tá bom. Ali dá pra pegar bem. A gente consegue ter um cover legal também. Não, joguei a câmera errado. Puta, que vacilo. Que vacilo. Peraí, só tenho as câmeras pra ajudar o time. Então, o nosso problema são essas duas janelas daqui, né? O Capcomaria, não gosto de Capcomaria, mas tudo bem. A gente vai dar a volta e não ficar por fora. Posicionando o capaço. Arame farfado instalado. Dispositivo ativado. Dispositivo ativado. Emocionei, emocionei muito. Ah, mano, não creio, velho. Nossa, o estéreo deu-me emocionado agora, velho. Obrigado. Eu pensei que ali, no lugar que eu ia pular, era corredor, mano. E não era corredor, era... Era uma janela aqui, direto pra andar de baixo. Puta, que emocionada, velho. Meto 4K num round, no outro... Em seguida, no decisivo, eu dou uma emocionada dessa. E matei um cara inútil no time deles. Caralho, eu não consigo acreditar, velho. Ai, como é ruim não conhecer o mapa, mano. Pulei, mano. Pulei seco da escada. Zé, tem um glass mirado nessa janela aí que cê tá, Nek. Tá te pegando de outro lado, mano. Na janela aqui, ó. Daí, cuidado. Puta, mano. Que merda, que merda. Caralho, velho. Quebrou a bomba, gente. Ô, Ivo, cuidado na sua esquerda. Aí tem uma janelinha aberta, mano. Cuidado. Derrubei na escada, ó. Derrubei na escada. Tem dois, ó. Ah, mano. Não acredito que a gente vai perder essa, velho. Puta, mano. Eu não creio que eu devo ser emocionada, velho. Caralho. Dois ali, mano. Estão te cercando. Proteja o container biolauza na proteção do container. Elimine todos os inimigos. Eles desejam de tentar proteger o container. Um na trap, aí. Os inimigos estão protegendo o container. Fim que era, tá? Puta, era o último do time. Bom, queridos, não dá pra ganhar todas, mas a gente fez a diferença. Eu achei legal. A partida foi boa, mas a gente perdendo. Vambora, vamos aquecer mais a mirinha, que daqui a pouco tá nice. Um beijo pra vocês, até a próxima. E valeu.